Seja muito bem-vindo para a Dica da Semana, para a gente falar sobre o Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional é um órgão 100% normativo, ou seja, não executa nada. Como você faz para lembrar disso na hora da prova? Olha só, olha a primeira palavra, conselho. Quando eu te dou um conselho, eu te digo, olha, leva o guarda-chuva, olha, coloca um moletom. Ou seja, eu não estou executando nada, estou te dando uma diretriz. Então, todo o conselho que eu te dou, quem executa é você. Então, sempre que falar a palavra conselho, não tem nada de execução. Então, o CMN, Conselho Monetário Nacional, define as diretrizes do Sistema Financeiro Nacional e quem executa, principalmente, é o Banco Central. Ok? Então, CMN, órgão 100% normativo, não executa nada. Para mais dicas como essa, siga, comente, compartilhe. Até semana que vem. Tchau!